Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos pra mais uma gameplay aqui no meu canal Mano, esse partido de hoje é com a Lott, cara, não sei quem aí me pediu pra trazer uma gameplay de suporte E falou, ah, traz gameplay com a Lott e tal Me pediram pra fazer Lott dano, cara, mas eu não vou fazer Lott dano, fazer Lott sup mesmo Senão eu vou acabar, tipo, sabe, incentivando outras pessoas a fazer e não tá sendo legal isso daí A galera não tá curtindo as ideias Então fazer suporte mesmo, a Lott fica muito forte de suporte, tá ligado? Ela mata qualquer um Mano, moscar na frente do stunzinho dela, filho Só, ah, meu Deus, essa motinha tem que gankar, velho, toda vez, toda vez Esse cara não tá roubando aqui Eu vou abrir a moita ali Padrão, né? Eu vou perder um pouco de XP, mas tá de boa Eu vou fazer esse item aqui, velho Esse item aqui Esse item aqui, pra você que tá de suporte e você não bate nos minions Deixa o minion pro ADC bater Você acaba ganhando ouro extra E é isso, farm extra também Se você estiver atrás de farm, né, tá ligado? Se você estiver atrás do farm Não adianta nada você colocar esse item e farmar mais que o ADC, entendeu? Não vai funcionar A ideia desse item mesmo é pra você deixar tudo pro ADC, mano Só sai daí Ó, tá vendo ali eu ganhando? Porque eu tô abaixo de farm de todo mundo, velho Deixa o ADC batendo, abre moita pra ele E sucesso Você que tá chegando novo aqui no meu canal Já se inscreve, tem vídeo todo santo dia, meu irmão Ó, ó Pegou, velho Hum, quase, 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 quase Caramba, ela me pegou no susto, tá ligado? Ela não tinha me visto ali Ela só Eu ia tentar jogar uma ult ali Mas só que eu falei Ah, deixa quieto Os caras vão sair já, vivão Boa, eu estunei lá Eu não sei se é a Cristina É a Cristina que eu estunei Caramba, meu dedo tá escorregando a tela, velho Vamos começar a acertar os stuns Porque senão ela vai trollar demais, velho Ó, o slowzinho Como é uma EDA, né, velho O early game vai ser um pouquinho mais complicado Mas não é nada a chorar não, velho Pã Então, cuidado Peguei lá atrás Não sei que não tem nada a ver Só sai Cara, é complicado, mano Quando tem duas lots no team, tá ligado? Olha, é uma conta Ó, os caras aqui Semana, velho Cuidado, velho Semana, cuidado Cuidado Faz isso aqui Boa, boa Só sai Não tem muito o que fazer Eu fiquei sem mana, velho Eu tive que flechar Pra não morrer ali Pau e nona Consegui stunar A gente pegou uma kill Porém, eu não peguei assistência, velho Muito estranho isso daí Eu tô fazendo já o item aqui Pra mim não ficar sem mana Que é o... Sempre esqueço Cajado do tempo Cajado do tempo É muito bom pra lote Porque você ganha redução de cooldown Toda hora você vai poder stunar o cara Você ganha mana E se eu não me engano E se eu não me engano 72 de ataque mágico Então é bom, velho É bom Esse item é muito bom pra lote Eu gosto de fazer nela, tá? É um item muito útil Pra lote Tem que tomar cuidado, mano Olha lá Os caras no rio brigando Pra lote lápia Ó, os caras forçam mid Aqui não tem nada Boa, eu voltei lá A gente, ó Quase matamos Se a Zoya tivesse entrado, velho Boa, tô tancando a torre Saí da torre Não tô tancando mais E é isso, velho A gente vai levar essa torre aqui É, eu não tô entendendo os caras não, velho Cadê? Os caras não fez sentinela? Não vai levar a torre? Ué? Meu Deus, velho Mano, os caras não concluíram Nenhum objetivo, velho Era só levar a torre Ou fazer sentinela, mano Aí é fada, velho Aí é complicado Aí os caras jogaram o que não sabem Tá ligado? Ou eles tinham que levar a torre, mano No mínimo levar a sentinela Ou a torre, velho Garantimos o dragão Mas só que a gente podia ter feito Dois objetivos aqui embaixo, velho A galera não fez, tá ligado? Aí eu fiquei estranhaço Ah, flecharam Ah, não teve o que fazer não Ele tava debaixo da torre já, velho Tá de boa O jogo tá dando umas legadas, não tá, não? Olha a impressão minha Acho que é a impressão minha, né, Menor? Boa, fizemos aqui Tem um perna longo chato aqui, velho Meu Deus Mano, se ele pousar em mim Eu vou mastigar ele, velho Nossa, que... A... A bichinha tá lá na... Fazer um andante frio agora, tá? Um andante frio dá muito bom Os caras, os caras se mataram Nossa, se estunei no... Ah, eu vou tomar um stun, velho Opa, saí vivaço Tá de boa A gente levou o bot O bot tá bem avançado Mas tem que voltar lá e defender, mano Senão não vai dar bom, não Já deu um daninho ali Tocou 3 de farm Voltar pra limpar ali Não tem o que fazer, tá, galera? Eu preciso voltar ali Acho que os caras vão tentar pular em mim Senão não Não é nada Já passei a capa pros caras Pra tomar cuidado E continua, velho Continua O suporte é isso aqui, mano Tem que fazer não Eu vou ficar aqui meio de boa E está sem flecha E morreu O cara tentou me focar, velho O 1v2 aqui, mano Na moral Esse cara tentou me focar Mas não deu muito certo não, velho Tá ligado? Esse cara tentou fazer uma play ali Só que não deu muito certo não Vou guardar minha ult Pra defender a zoia Se alguém vir Provavelmente ninguém vai vir, né Opa A Cristina veio É, a Cristina vai ser obrigada a votar, velho Caramba, errei tudo agora, hein Cadê, cadê, cadê? Só sai Pega e sai Meu Deus Meu Deus Ah, estunei lá, velho Estunei lá Os caras tem que fazer a play agora Mano, eu entrei na frente Ah, foi muito bom isso aqui, velho Boa, deu muito bom Deu muito bom isso aqui, mano Os caras gastaram tudo recurso em mim, tá ligado? Qual que é o maior erro De você jogar uma ranqueada hoje Contra um suporte? É, tipo assim Geral focar você, tá ligado? Tipo assim Você tá lá E todo mundo gasta Todo recurso que tem em você Isso daí é muito errado, tá, galera? Não façam isso, velho Não façam isso Que não dá bom, mano Aí o cara acaba ficando em desvantagem E tu não sabe porquê Eu já vou vender esse item agora A tigra tá bem forte A tigra não A ida, né Já tá bem forte Eu já consigo concluir Meu andar de frio Agora eu faço máscara, tá, galera? Por que que eu faço máscara? Porque Dá dano regulado na vida A ult da lote É uma ult muito chata, velho É uma ult muito chata mesmo É um ult muito forte E eu gosto de fazer máscara, velho Eu costumei fazer máscara Vem, ventinho Dá pra matar, velho Ah, os caras não forçam, velho Sai, sai, sai daí Sai daí, sai daí Chega Tava indo muito longe Atrás de kill, velho Não compensa, não Ah, tô 0 barra 1 barra 6 Eu vou pegar uma kill Só pra não Aí tem rosa aqui na parede Os caras tão matando Meu time ali Olha só Olha esse slow, mano Eu não sei porque eu lutei ali, né Eu achei que a tigra ia pular Ali em cima Mas acabou que não pulando Então tá de boa Boa, já levei aqui 5 segundos pra minha ult Eu tô com bastante redução de cooldown já Será que eu pego? Eu pego nada, velho Matar o Assumel Focar ele Opa Ui, quase, mano Quase, quase Joguei o fino, velho Eu vou pra casa agora A gente deu o Aced, tá? Foi muito bom essa play aqui Eu forcei bastante Eu sabia que o Kyo Eu ia querer roubar nosso boi filhinho Então eu já comecei a perseguir ele Como eu tô de stun Ele não para na minha frente Por isso que ele tava correndo de mim Tentando me evitar E sucesso, velho Sucesso Vai ser GG Os caras não vão conseguir tancar isso daí A gente já ficou bem forte, já Tô quase terminando máscara Próximo item que eu vou fazer Vai ser corta-cura Pra calterar o Inona Tigra e Kyo Os caras rendeu Não aguentou o pega E... É isso, mano Tamo junto Que a gente chega em frente até aqui Já deixa aquele like Eu acabei caindo muita estrela, velho Eu joguei na live hoje Eu acabei caindo muita, muita estrela Eu tava com novas estrelas E agora eu tô com duas Então eu ganho uma, perdo outra Ganho uma, perdo outra Essa é a vida de solo, tá? Tamo junto E é nóis Valeu Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal.